O que é que é que é o boleto Ivan? Vê a regaço Nova Tiro Nova Tiro Nova Tiro Nova Tiro Vê a regaço Vê a regaço Vê a regaço Vê a regaço KTM Team Oggi prova dei 350 Super Factory A guidare le danze Salvatore Detto trattore senza motore Wow 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 Oh wow Olha! 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 Olha aqui... E a dança, cê a caix! Da! Da, não a scorria, olha aqui! E aí, muito ameaça a música! O que é que é o foteiro? Papalo de rio, oi! O que é 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 o que é que é? O que é que é? E aí, já, eu vou ver que o drop-cú, Dungô! Não fima, já está aí. Eu não vou ter o outro objetivo, gato. . . . . . . . Olha, olha aí Paz, paz, olha aí Sinistra e destra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.